Pai, agradeço a ti Pai, obrigado a ti Um abraço com carinho eu quero te dar Que Deus te abençoe pra sempre, meu Pai Pai, obrigado a ti Pai, agradeço a ti Um abraço com carinho eu quero te dar Que Deus te abençoe pra sempre, meu Pai Seja feliz por onde estiver Papai, meu grande Papai Eu rezo por ti, me lembro de ti Papai, eu choro por ti Que sejas feliz por onde estiver Papai, meu grande Papai Eu rezo por ti, me lembro de ti Papai, eu choro por ti Pai, agradeço a ti Pai, obrigado a ti Um abraço com carinho eu quero te dar Que Deus te abençoe pra sempre, meu Pai Pai, obrigado a ti Pai, agradeço a ti Um abraço com carinho eu quero te dar Deus te abençoe pra sempre, meu Pai Que sejas feliz por onde estiver Papai, meu grande Papai Eu rezo por ti, me lembro de ti Papai, eu choro por ti Que sejas feliz por onde estiver Papai, meu grande Papai Papai, meu grande Papai Eu rezo por ti, me lembro de ti Papai, eu choro por ti Papai, meu grande Papai Legenda Adriana Zanotto